Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para você é explicar o que é o tártaro. Eu, quando era adolescente, eu sofria também com o tártaro, então eu tenho a maior experiência nessa questão. Antes de ser universitário e tudo, de ser dentista, quando entrei na faculdade também eu não fazia a menor noção do que seria o tártaro. E eu gostaria, então, de contar essa experiência para você, de como que foi toda essa trajetória minha, seja de formação, seja também de como que eu fiz para conseguir combater essa questão em mim próprio. E por isso que eu consegui combater nos pacientes e conseguir, então, estar fazendo esse vídeo para você. Tártaro é uma coisa que ocorre naturalmente na pessoa. Toda pessoa tem a possibilidade de formação de tártaro, uns com maior tendência e outros com menor tendência. E no meio desse menor com maior tendência existem várias gradações. Tem pessoas que, às vezes, vêm lá no consultório, que vêm o quê? Passa dois, três anos sem vir ao consultório, chega lá e não tem basicamente tártaro nenhum. Ao passo que, em outras pessoas, o tártaro passa lá alguns meses e já forma muito tártaro ali. Não é uma questão necessariamente de higienização de dentes. Existe uma propensão natural à formação de tártaro. Só que a gente tem que adequar o nosso autocuidado a essa maior ou menor propensão de tártaro. Então, se você tem pouca propensão à tártaro, você não precisa se incomodar tanto na técnica específica para eliminação de tártaro. Agora, se você realmente está sempre com tártaro nos dentes, provocando todos aqueles problemas de sangramento de gengiva, mau hálito, problemas de peronotite, problemas de escurecimento dos dentes. Então, você realmente tem que tomar o maior cuidado. Mas o que é o tártaro, na verdade? O tártaro nada mais é, veja bem isso aí, do que a calcificação da placa bacteriana. Se você acompanha aqui o canal do YouTube, lá no meu canal do YouTube, você já deve ter visto eu falar muitas vezes sobre placa bacteriana. Placa bacteriana é algo também que ocorre naturalmente nas pessoas. Todas as pessoas que você já encontrou na vida possuem placa bacteriana nos seus dentes. Ela se forma naturalmente a cada 24 horas, você remove a placa bacteriana dali, 24 horas ela aparece lá de volta ali. E quanto menos a pessoa tem acesso, ou menos ela consegue fazer a higienização adequada, mais essa placa vai aumentando de tamanho e mais ela vai dominando todo o dente. O que é a placa bacteriana, Wagner? Olha, a placa bacteriana é uma massa branca amarelada, feita de bactérias e restos alimentares que ficam lá aderidas ao dente. E é muito fácil de ser removida, tá? Se você passar a unha lá, você vai conseguir remover a placa bacteriana. Se você passar o fio dental, você vai conseguir remover a placa bacteriana. Se você escovar os dentes, você vai conseguir remover a placa bacteriana. Porque ela é muito mole, muito fácil de ser removida. Só que a placa bacteriana, ao mesmo tempo, ela é fácil de ser removida, mas se ela é calcificada, daí ela forma o tártaro. E o tártaro, uma vez calcificado, ele é duramente aderido à superfície do dente. E a pessoa não consegue fazer a remoção. Daí a pessoa, por mais que ela escove, por mais que ela tente passar alguns produtos XYZ, e eu não recomendo que você passe produtos nocivos aos seus dentes, ela vai ter dificuldade ou impossibilidade realmente de remoção. Só que eu queria deixar claro uma coisa. Nem todo tártaro é visível. Existem tártaros acima do nível da gengiva, chamados tártaros supragengivais, ou seja, aqueles que ocorrem acima da gengiva, e os tártaros subgengivais, ou seja, aqueles que ocorrem abaixo do nível da gengiva. Veja bem, se o tártaro você não consegue remover acima da gengiva, imagina abaixo do nível da gengiva. Fica algo realmente muito difícil ali, né? Mas o pior de tudo isso daí, é que o tártaro, na verdade, ele ajuda a reter muito mais bactérias na boca, porque é como se fosse uma superfície áspera, e uma vez que ela é uma superfície áspera, ela retém muito mais bactérias ali naqueles poros, fazendo com que então elas sejam mais difíceis de ser até, de ser removidas, né? Mais fácil de juntar, por um lado, e mais difíceis de serem removidas no seu dia a dia. Então, o tártaro, na verdade, ele causa uma série de trontos para a pessoa, né? Manchamento de dentes, escurecimento dos dentes, mau hálito, gosto ruim na boca, problemas gengivais, se ele fica na margem da gengiva, ou se eles estão abaixo do nível da gengiva, eles causam problemas periodontais. O que são problemas periodontais? São aqueles problemas onde as bactérias começam a atacar aquela questão do suporte do dente. Ou seja, o dente, ele fica em posição, porque ele tem o periodonto, que é uma série de estruturas que fixam o dente em posição. Se a pessoa chega lá e começa, as bactérias começam a atacar esse suporte do dente, a pessoa começa a ter dentes moles. Então, veja que o tártaro é uma coisa muito difícil, né? Então, o que acontece? Para você eliminar o tártaro, saber como controlar o tártaro, a primeira vez é que você precisa saber isso, que o tártaro nada mais é do que uma calcificação, então, da placa bacteriana na boca da pessoa. Existem, então, pessoas que essa calcificação é mais rápida, tem pessoas que é mais demorada, e tem pessoas que basicamente não ocorre essa calcificação com facilidade. Vai depender de alguns fatores na saliva da pessoa, tais como a quantidade de cálcio que a pessoa tem na saliva, quanto maior a quantidade de cálcio que a pessoa tem na saliva, mais fácil é de calcificar. Mas também de outros fatores, assim como, por exemplo, a acidez na saliva da pessoa. Ou seja, se a pessoa tem uma saliva mais ácida, existe uma capacidade, então, de ocasionar uma certa descalcificação no dente e junta mais, então, bactérias na superfície do dente. Uma coisa, então, que eu gostaria de falar, então, no próximo vídeo para você, é falar um pouquinho mais sobre placa bacteriana, porque se você souber mais sobre placa bacteriana, você vai conseguir, então, de uma forma ou de outra, saber como que você faz melhor para remover. E se você controlar a placa bacteriana, é o primeiro passo para você controlar, então, a formação de tártaro. Então, te vejo aí, então, no próximo vídeo.